Olá pessoal, eu sou o professor Filipe Gomes e estamos aqui mais uma vez para falar de luta no Brasil. Hoje nós vamos falar sobre esgrima. A esgrima teve sua origem na pré-história com o homem das cavernas utilizando pedaço de pau, qualquer coisa que usasse para cortar animais, para atacar e defender, certo? A esgrima se difundiu muito na França, porque foram as primeiras escolas de esgrima do mundo. A esgrima também vem à parte dos samurais, do Japão, do Oriente, mas a esgrima é uma luta ocidental, certo? Na esgrima são três tipos de espadas. O florete, que é uma espada que é a mais utilizada, que é para agilidade. Lutadores rápidos, esgrimistas rápidos, eles usam o florete para vencer suas batalhas. E também existe a espada, que é a mais pesada, a esgrima, espada, chamada espada, que é a mais pesada, e geralmente é utilizada por lutadores altos, certo? O esgrimista alto. E também tem o sabre, que é para agilidade, certo? Uma espada de agilidade, o sabre. Ela também é uma das mais utilizadas pelos esgrimistas do mundo. Nós vamos fazer a nossa esgrima agora, certo? O que é que se usa na esgrima? É o capacete, o protetor, que a gente vai fazer o nosso protetor, com a peneira. E usa a espada, que a gente vai fazer a espada, vai aprender com a professora Jéssica a fazer a espada. E a vestimenta da esgrima é uma vestimenta branca, certo? E luvas brancas também. Então agora eu vou convidar a professora Jéssica para fazer a espada junto com a gente da esgrima, certo? Ela utilizou quatro folhas de ofício, aqui, colou com fita, certo? Aqui, tudo coladinho, as quatro folhas, e agora ela vai montar a espada. Veja que ela vai dobrando, parte por parte, até chegar ao final das folhas de ofício. Quanto mais ficar apertadinho, melhor vai ficar a espada, certo? Que depois a espada vai ter essa espessura aqui, ó. Um esgrima, vai ser bem fininha, certo? Aqui nós temos dois tipos de espada, né? A espada, chamada espada mesmo, da esgrima, e a sabre, certo? Que é essa com ganchinho aqui, ó. Que se utiliza com o dedão para frente. Então nós temos esses dois tipos de espada, e nós vamos agora fazer uma aula prática com as espadas que nós realizamos. Primeiro passo é a gente cortar, né? Com a tesoura em casa, sem ponta. Ó, vários circulozinhos para a gente fixar em algum ponto, e utilizar a nossa espada, certo? Nós vamos agora colar, pode ser na parede de casa. Aqui nós vamos utilizar um quadro, certo? Porque não poderíamos utilizar a parede. Então nós vamos utilizar um quadro e colar os pontos para trabalharmos com a esgrima. Já com os pontos fixados, né? Cortados. Ó, coloquei aqui no quadro, e a gente vai fazer o movimento da esgrima. Um passo na frente, outro atrás, certo? Ou, geralmente, quando você está aprendendo a utilizar a mão atrás ou no quadril, depende do estilo do lutador. Ok? Eu vou utilizar a mão atrás. Ó, vou aqui, ó. Um passo, volto. Dois passos, ó. E vou acertando os pontos, certo? Dois. Pronto. Essa foi uma das atividades que pode ser feita com a esgrima em casa. Nós agora vamos fazer mais uma atividade com a esgrima, utilizando o cabo de vassoura e a bola de sopro. Agora, utilizando um cabo de vassoura e o Wilson, nós vamos fazer o mesmo movimento da esgrima, certo? Ó, só que ela vai ficar movimentando, ó. Para dificultar a minha atividade. Certo? E eu tento acertar os círculos. Certo? Isso é um dos treinamentos que se fazem na esgrima. E agora, para a aula ficar mais divertida, eu vou chamar a professora Jéssica para disputar comigo uma luta de esgrima. Veja. Geralmente na esgrima se usa o colete. A gente vai colar um alvo e vai tentar acertar nele. Pronto, eu alvo. Vamos lá. Aqui, ó. Lembrando que a luta de esgrima é sempre na horizontal, certo? A luta. Não se sai do ponto horizontal. Mas como a gente está fazendo em casa, a gente pode realizar vários movimentos. Aí. Aí, pessoal, foi essa aí a aula de esgrima de hoje. E até a próxima. Valeu!